A nova representante especial das Nações Unidas para o Sudão do Sul visitou Juba, capital do país. Ellen Magret, que serviu como representante especial para a missão das Nações Unidas na Libéria entre 2008 e 2012, sucede a Hilde Johnson, da Noruega, que completou sua missão no dia 7 de julho. Em entrevista à Rádio ONU, Ellen disse que o Sudão do Sul precisa urgentemente de paz. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.